Aí DJ BLEBT, o cara fica mandando mensagem, ligando sem parar, mané Não sabe que tem que pedir o pix dela, ela responde na hora, DJ Ele falou que não vai mais ligar, não vai procurar, não vai mandar mensagem Ele falou que não vai mais ligar, não vai procurar, não vai mandar mensagem Achando que ela se importa, que ela vai sentir saudade Achando que ela se importa, que ela vai sentir saudade Tá enganado, coitado, tá iludido, caralho Tá enganado, coitado, tá iludido, o mensagem que ela gosta é a de pix recebido Tá enganado, coitado, tá iludido Tá enganado, coitado, tá iludido, o mensagem que ela gosta é a de pix recebido Toma pix, cachorra, e vem sentando O DJ do baile que afasta a preta do mano Toma, toma pix, cachorra E vem sentando O DJ do baile que afasta a preta do mano Liga pra ela, ela não atende, manda mensagem, ela ignora Pede o pix dela que ela responde na hora Liga pra ela, ela não atende, manda mensagem, ela ignora Pede o pix dela que ela responde na hora Aí DJ Blevete, bota pra derreter essa porra, DJ Blevete DJ, tem o rosto pra tu grosso, porra Ele falou que não vai mais ligar, não vai procurar, não vai mandar mensagem Ele falou que não vai mais ligar, não vai procurar, não vai mandar mensagem Achando que ela se importa, que ela vai sentir saudade Tá enganado, coitado, tá iludido Caralho, tá enganado, coitado, tá iludido Tá enganado, coitado, tá iludido Tá enganado, coitado, tá iludido O mensagem que ela gosta é a de pix, recebido O mensagem que ela gosta é a de pix, recebido Toma pix, cachorra, e vem sentando O DJ do baile que é a faixa preta do mano Toma, toma pix, cachorra, e vem sentando O DJ do baile que é a faixa preta do mano Toma, 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 toma Liga pra ela, ela não atende Manda mensagem, ela ignora Pede o pix dela que ela responde na hora Liga pra ela, ela não atende Manda mensagem, ela ignora Pede o pix dela que ela responde na hora